E aí manos, Rainbow Six com os leques Com os leques, jogando com os leques, olha aí O cara quando eu comecei ele já meteu um e aí manos, então tamo lá Cara, eu tô muito feliz com a comunidade de Rainbow Six Há um tempo atrás Eu só, eu vim pra internet pra ser zoado, é incrível Então mano, qual que é a pegada? Eu tava há um tempo atrás, quando eu jogava sozinho É puta, eu não sei o que ele fala, ele fala muito alto Ele fala muito baixo, o microfone dele, mas depois eu respondo Então é o seguinte Vamos tentar subir então Aí é gostoso de atacar, hein Então galera, antigamente quando eu jogava, tinha aquele pessoal que não gostava de mim Os pessoal que não gostava de mim, eles ainda tão por aí escondidos Mas eles tão mais de boa, eu também não mexo mais com essas caras Não mexe mais comigo, todo mundo fica feliz, né E a fita É que Carregando munição Caralho, os caras tem cada ponto pra marotar que tu vai tomar no cu, né Na moral tio Disiciada, zona de explosão O que ainda tá na escala Julia Enfim, eu sei que a comunidade ainda tem os caras que não gostam de mim, mas eles não tem tanto motivo assim, nunca tiveram muito motivo pra não gostar de mim, mas agora tem menos ainda. E ultimamente todo mundo que eu jogo, mano, tem um feedback positivo, galera gosta do conteúdo, brinca comigo e tal, tá muito irado. A comunidade do Rainbow Six Siege tá cada vez melhor, mano, deixa o cara dronar, boa, vou esperar aqui na portinha então. Opa, tem um cara ali na esquerda, na direita aliás, tá na escada, é um, lá na escada. Entra aí, não. Desculpa velho, tava muito emocionado Pera aí, deixa eu botar essa bagaça que a gente levanta Desculpa Eu tava emocionado Demais Acho que ele caiu De novo não É o caso de eu tecar, maluco Perdão Mano, eu tô muito emocionado Tinha um cara em cima de mim Quando eu entrei, eu escutei os passinhos, maluco Eu nem pensei agora, viado Eu só virei atirando, porra, era Ash, ô meu Deus Ô querido, desculpa Foi uma emocionada daquelas Foi bonito, foi engraçado, pelo menos Enfim, só queria agradecer a Gumbedade Rainbow Six Por ainda estarem recebendo meus vídeos tão bem Eu fico muito feliz em ter esse retorno de vocês Enfim, agradecer também Por enfim, por tudo, tá ligado? O canal anda muito bem E eu tô muito satisfeito com o meu trabalho Eu tô muito satisfeito com tudo que eu tô trazendo Eu tô jogando muito videogame Que é uma coisa que eu gosto muito E uma coisa que eu não gosto aqui muito no meu trabalho É quando eu tô trabalhando muito Mas tô jogando pouco videogame, sabe? Tipo, tem horas que você vê e você tá tipo Porra, você tá só gravando Gravando, você não tá jogando E a pegada aqui é que eu vou jogar Né? Então, quando eu realmente pego uma fase de vídeos Quando eu pego uma fase de vídeos boa Eu me zoando no Twitter Na hora que eu tô fazendo isso aqui O monitor secundário fica no Twitter E eles tão me zoando Eu vou passar reto aqui Vou tentar ignorar Então, quando eu pego uma fase boa de gravação Quando eu pego uma fase boa de... Eita porra, emocionei aqui Que tal o grau de clicar É muito bacana, sabe? Um produtor de conteúdo Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente tá Ativamente jogando videogame Constantemente se divertindo Né? Então... Falta alguém pegar o colete Falta o barulho de seguir Fazer aquele cover aqui, ó Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na E foi dronado Eita, começaram? Ali Bosta Eu ia marotar Mas não deu Ah, tomei Em cima de mim, me matou na faca Ai, que merda, velho Caralho Era a Twitch, mano Eu ia marotar ali naquela varandinha, sabe? Não deu muito certo, não Olha, ele tinha me matado, Tese E foi aí pra esquerda, aí, ó Na sala do presidente Ele tá aí ainda, eu acho Twitch, eu já matei Ah, então é GG, perdão, querido Ó, tem mais que tá aí, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo aí, ó Perto do JVyama ali, ó Tese de Vyama JVyama Tu viu o que ele falou, pronto? Ele leu, né? Os caras são muito cuzão, mano JVyama, deve ser João Vytonyama, chuto eu, arrisco, arrisco Deixa eu botar aqui na câmera, ver se eu ajudo o meu time, né, mano? Porque, pô, tá foda Pessoa, seja lá quem for esse termite aí, tá mais escondido do que, né? Ah, a bomba tá aqui, né? O cara sabe, falando T, S, J, Vyama, aprendi Que cuzão, né? Alguém aí, quer live? Acho que não, né? Dá pra ver a câmera aí? Nas câmeras tão tudo apagado, não tem nada Acho que ele vai guardar a Alpi pra próxima rodada aí Exatamente O cara tá numa situação muito difícil Primeiro de tudo, ele tem que matar o... Ele tem que matar um cara que ele nem sabe falar o nome Que é o JVyama Aí tá tendo uma etana meio no reason Ó, Yama Ó, na escada Pegou o Yama na escada ali Nossa, tá sem vida nenhuma É essa mesmo, aquele Peida nele, peida nele Mira o cu, mira o cu Ô, louco Só tira a cara Não, ele vai plantar na Ele vai plantar na Bacamarte Ele vai plantar na outra Isso aí, ó Tá plantando, tá plantando Corre, corre, corre Peida nele com a smoke Com a bomba, vai Não Joga todos os smoke e corre nas esbo... Aí, aí, boa, boa, boa Vai nas armas, essa porra, filha da puta Aê Pô, Bacamarte Caralho, hein Que emocionado, hein, amigo Puta vida Nossa, até aí, Farta A hora que ele pegou a bomba e jogou na cara dele Eu já fiz muito isso, meus amigos Eu já fiz muito isso Ele deve jogar mesmo Ele deve ter nível alto Mas, mano, é foda, né Essa hora, se eu vou colocar a cara E vou jogar E se eu não coloca E você joga E você se fodeu Quando você viu Muito bom, muito bom Eu adoro esse Rainbow Six Que jogo bom, meu Deus Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Ó, Bacamarte Nível 104 Como eu falei, mano Tem noção de jogo É foda, mano Tem hora que é foda Tô chegando com nível 70 Nível 101 Eu tô nível 125 O Guarnero 84 Do outro time a gente tem um 106 Tá equilibrado Pô, matchmaking funcionando, né Tá muito funcionando O matchmaking Adoro quando a partida fica equilibrada Fica divertida É outra pegada, né Mas, enfim Pessoal, estamos preparando Pra jogar as ranqueadas solo também, né Porque aí é quando o bagulho Realmente fica muito louco Mas, e o medo, né Dá aquele cagaço De jogar as ranqueadas solo Mas, vambora Vamos ver o que acontece aqui Pô, loco Tem Termite Tem Termite Tem Thatcher Ixi, Garage Intermite Thatcher GG Seja alerta Seu trolley localizou uma bomba Metei esse drone aqui, ó Tem Tachanka, hein Então, fudeu Fudeu não Tô de Ashe Vou jogar um Biscoito na boca 10 segundos pra inserção Come ele Tachanka tá ali atrás do Faltam 5 segundos Do caminhãozinho branco Fez um rombo da parede Um desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Ah, é nesse branquinho que eu tava mirando naquela hora, né Eu não tinha muita noção de Qual era o limite da marotada Ó, o Bacamarte já foi lá pro outro lado O Bacamarte tá no dia dele hoje Aqui, ó Martelinho de ouro Vai Vai Hum, já foi Eita porra Calma aí que ele abriu os dois lá daqui Ficou perigoso Passou uma Valkyrie pra trás da van branca Tinha mais um lá atrás da van branca também Tomei no cu pra jogar uma HE Deve ter ficado ali atrás Jogado a HE escondidinho Mas tentei dar aquela avançada Porque eu ia jogar a HE pra apavorar os caras E pegar eles do outro lado Olha, tinha um Hulk mirado pela esquerda Que me pegou ali E tinha dois atrás do carro branco Pelo que eu vi Ah, tem um drone lá O Panda tá dronando lá O Panda tá dronando lá Ali, ó Atrás da van branca É só a Valkyrie mesmo Tem um na salinha de trás Tem a Valkyrie atrás do caminhão branco Ó, o Doc apareceu lá agora O Doc é o Hulk Não consigo reconhecer Tá ali ainda Tá ali ainda Tá mirado Boa A Valkyrie tá atrás da van branca ainda Fazer as calas aqui Vai Já que eu já morri Inutilmente O Hulk tá ali no cantinho Subiu Tá atrás da van branca Tá atrás do escudinho Tá atrás do escudinho Ali na direita da van branca ainda Ela tá mirando pra bombear Tem alguém ali na bombear Ela tá mirando na bombear Pelos buracos na parede Se varar a parede ali Do cantinho ali da A Ela tá deitada no chão agora Mata ela Distanciada zona de explosão Não tem ninguém lá Mano, ela deu as costas pra vocês Eu não entendi Ó, ela pegou o Tatiana, cuzão O desativador não está mais Tem mais um atrás da van branca Eu matei o Hulk O desativador está seguro agora Você derrubou o desativador Não, o cara tá em cima O cara tá em cima Com o buraco no chão Puta, que malandro No chão Rushou, rushou Tá na direitinha ali da porta O panda Correu, trocou de lado Tem mais um andar lá não Ela tá na frente da van branca Bom, o panda é o melhor do nosso time O cara ali é o melhor do time deles Mas também ficou lá no buraquinho Bom, o que falta Tá no andar de cima Em cima da maletinha ali Tá mirado por um buraco no chão Tá vindo Pega o Tatiana, pega o Tatiana Boa garoto, boa garoto Restam 15 segundos Boa, o panda aí vai pro Tatiana Restam 10 segundos Ah, valeu, velho De onde a gente pegou? Ele tava atrás da van Ah, olha que merda Voltou o saltinho que o termite deu Porra, que merda, mano Caralho, essa eu mandei mal pra cacete, né Eu miei um dos caras ali Mas não matei ninguém Então vambora Vamos compensar agora jogando uma bem, né Hora de rookzinho Só consegui dar Eu queria dar uma marotadinha Eu queria dar aquela marotadinha Sabe aquela marotadinha Que você chega e você se dá uma olhadinha Tipo Pum Pum Aí os caras falam Ah, então Eu queria fazer ela Mas talvez eu não arrisque Talvez eu não arrisque Talvez eu não tente essa chance Para perder Vou só dar uma olhadinha aqui Como é que estão as coisas As covas Vamos dropar então o coletinho Tem uma armita aqui, querido Então vamos lá Agora é um momento de muita concentração É o seguinte Eu vou comer os drones Ih Ih, o panda caiu Corre, vai Corre Putz Nossa, pensei que tinha caído Rapaz Fechou até o cu aqui Aí eu ia emocionar forte O panda tá jogando mal bem, mano Beleza, bom A gente já sabe o spotzinho Que eu quero comer, né Eu quero aquela cratera ali, ó Correu ali, vai morrer Deu pra comer doido aqui Tem drone nessa piroca Entrou em cima da gente Tá foda, tá foda, queridos Aqui essa bagaceira desse drone Não me enxerga Subindo do porão Hum, creio que escudo Um, tá foda, né Senão estou T 곁 Pb Tá foda. Não sou é tão ruim FIVE KILLS, BITCHER! Foi 5, não foi? Meti 3 ali, meti 5 kills Queridos, confirma que eu meti 5 kills nessa aqui? Sim Eita porra! Muito obrigado queridos Foi um belíssimo vídeo Esse vídeo aqui merece 20 mil likes Porque é o exército de um homem só Com o time foda Meu Deus, é nóis! Um beijo e deixa o seu like Fui!